O sonho dela é assim, pastor, sonhei, o céu se rasgou e viu um leão lindo. A lei, Jesus, é alguma coisa, né? Depois que fechou o céu, veio um homem de cavalo e começou a matar todas as pessoas. Que sonho, hein? Esse homem aí é um demônio, né? Começou a matar todas as pessoas, né? Parece o apocalipse, né? O cavaleiro veio matar, então o cavalo amarelo, o cavalo preto, né? Possivelmente seja essa guerra que está havendo aí, essa guerra espiritual, que essas coisas também é material e espiritual, viu? As pessoas ficam sonhando, né? É, possivelmente seja isso, né?